No quadro Artista da Fé deste domingo, nós vamos conhecer a história do Genival Antunes. Ele que utiliza materiais recicláveis e os transforma em objetos religiosos. Vamos acompanhar. Por ter uma vida sempre muito agitada, tendo que trabalhar desde cedo, o artista Genival não se adaptou muito bem com a chegada da pandemia da Covid-19, onde teve que parar totalmente sua rotina ativa e ficar em casa. Depois de muitos dias recluso, ele teve a ideia de transformar o material que ia para o lixo em um novo objeto. Por ser muito católico, veio logo em sua mente produzir algo relacionado à religião. O artista conta com mais detalhes sobre o início dessa produção. Eu estava meio rodando dentro de casa, sem saber o que fazer, porque veio a pandemia, aí eu parei de ver isso. Aí, casa pequena, não podia sair, era só dentro de casa mesmo. Aí, lá no quintal, eu encontrei duas latas. Estava ali na reciclagem, que a gente tem um cantinho ali que a gente bota para levar para a reciclagem. Aí, eu peguei essas duas latas e fiquei olhando para elas assim, o que é que eu fazia. Aí, eu lembrei do arco de serra e fui e encerrei elas. Aí, eu peguei os tampos dela e comecei a botar um no outro assim. Aí, eu colei um no outro. Aí, eu disse assim, dá para fazer aqui um catiçalzinho. Aí, fui e aí, eu inventei. Só que, antes, eu não botava assim, padronizado o pegador. Toda coisa que eu achava, eu botava. Até que eu resolvi padronizar, botar só de arame, botar tudo igual. Aí, fui mudando, só que os primeiros não eram desse jeito assim. Eu fui padronizando, fui melhorando. Mas, após um tempo realizando a sua primeira criação, ele decidiu não parar por aí e foi tendo novas ideias de objetos religiosos, como porta-retratos com imagens de santos. Após presentear algumas pessoas com sua arte, Genival foi se tornando mais conhecido pelo seu trabalho e começou a receber pedidos. Não, pô, foi o seguinte, eles sabiam que eu fazia um catiçal. A nossa equipe, a nossa comissão, que era de segunda união, só eram quatro casais. Aí, um dia, eles vieram aqui, deu meu aniversário. Esse pai, já que vocês vieram e fizeram esse presente, eu vou dar um presente para vocês. Eu dei um para cada um, um catiçal. Aí, eles gostaram. Aí, depois que quando eu fiz, aí apostei para o Marcos. Aí, ele levou para a dona Mazé. A dona Mazé gostou, aí encomendou, né, uns para a pastora da família, né. Aí, eu fiz lá. Aí, a comissão aqui, daqui do parque também, aqui, né, da pastora da família, encomendou outros também. E assim, vou fazendo, aos poucos. Sua esposa, que acompanhou todo esse processo e deu todo o apoio necessário, conta como foi quando ele começou a realizar essa arte. Olha, eu fiquei contente, porque eu percebi que ele se descobriu, né. Quando ele começou a fazer, ele ficou mais feliz, ficava mais feliz ainda, quando ele presenteava alguém e essa pessoa reconhecia o trabalho dele, achava muito bonito. E ele ficava feliz também por esse retorno que as pessoas davam para ele, né. Marilene revela ainda que a produção desses artigos religiosos fizeram com que ele se fortalecesse ainda mais na fé. Eu acho que sim, que ele se sentiu mais fortalecido na fé, a partir também desse trabalho, né. Porque a imagem, a imagem de um santo, nos leva ao próprio santo mesmo, a história dele, o que ele fez. E faz uma conexão, nos leva para mais perto de Deus, né. Nos aproxima de Deus. Genival atua também em sua paróquia, São João Batista e São João Evangelista, na Pastoral do Dízimo e no Terço dos Homens. O artesão descreve como é para ele servir a igreja, não só com o seu trabalho artístico, mas com os outros serviços. Porque até mesmo assim, eu gosto de prestar serviço na igreja, como agora mesmo nós vamos, já que nós somos da Pastoral do Dízimo e hoje tem novena, nós estamos lá, com muito prazer mesmo, servir a igreja. E como eu sou motorista dos seminaristas, final de semana, como eu vou pegar eles lá no seminário, eu vou deixar no domingo. Mesmo cansado quando eu cheguei lá do encontro, mas na hora que eu cheguei, eu fui pegar eles na igreja e fui deixar. E isso aí não tem cansaço, porque foi um teste comigo, foi desde quando eu entrei no Terço dos Homens. Que eu, sempre quando eu vinha do serviço, aí às vezes eu vinha de bicicleta, trabalho na Sócio Mó, aí eu vinha cansar, disse para hoje eu não vou não, porque eu estou cansado, para a porra não vou, para chegar aqui eu ficava assim, mas eu vou. Aí eu esquecia, quando eu vinha lá para cá, aquele cansaço que eu tinha, eu tinha acabado, eu estava leve, leve, o cansaço era só mesmo testando para ver se eu ia ou não. E como eu já falei para os colegas meus, rapaz, por que isso não apareceu no Terço? Não, é porque eu estava cansado, rapaz, não existe cansaço para vir rezar não, pode vir que você vai esquecer esse cansaço. O artista conta ainda de que forma ele acha que esse trabalho realizado por ele evangeliza as outras pessoas. As pessoas, como tem muitos que a gente, é como um convite, para não deixar aquele ali, que às vezes fica até desistindo, dizem lá, não quer ir na igreja, tal, aí a gente chega mostrando o que tem, aí eles incentivam mais as pessoas. E é através dessa criatividade de transformar o material antigo em algo novo e ainda inserir nele a religiosidade que o artista Genival evangeliza aqueles que recebem a sua arte.